E aí galera, canal Salonashow, beleza? Olha só a pequena track aqui. Audi TT preparadão. E eu tô aqui com o... Adilson. Adilson? Obrigadão por ter mostrado aqui o carro, contar um pouquinho dessa história. E se liga só, galera. Eu quero ver o assunto de um carro a track. É um carro muito preparado, como o que o Adilson vai contar, mais ou menos, a história desse carro, pessoas e perguntaram o modelo. Adilson, fala pra galera. Audi TT, que ano, como começou a história com esse carro. Então, esse é um Audi TT, é de 2007, né? Foi do J, né? A gente partiu pra esse carro. A gente tentava com um Audi S3, né? 4x4. E aí, na época, a gente tava querendo ir com o dinheiro bastante. E o carro, o S3 já era um carro que que já tava no limite dele, né? Tava forte no tempo, já não tinha mais pra onde ele escapar. É, né? E aí, a gente queria ir com o dinheiro. Então, a gente acabou partindo o Audi TT. Muitos, na época, criticavam. Esse carro, esse carro, esse carro que passou de a esquerda, né? Você só passou de a esquerda. E aí, eu falei muito sobre esse carro, na época, sobre os acertos desses carros lá fora, né? Que já vinha desde o WTCC, hoje o TCR, né? Muito rápido, né? Já pode ser ligado pelo TCR, né? Hoje, aqui, daqui, você tá tudo agregado, todo mundo tá agregado pela gente, né? Mas, é... Tudo, tudo a construção de carro? Ah, sim. Hoje é um desenho. Que legal. Qual que é a tua preparadora? Fala pra galera aí, pra seguir já, que a gente é da G-Stage, né? É, né? Estamos no meio, ali, a gente é um bom tempo. É, que tem, né? A gente mexe com a gente com a comida, mesmo, né? A gente quer ter alguma atuação, com a futura, Ah, tá ótimo. É, eu acho que ele não pensa fora. Isso. É, eu acho que ele não pensa fora. A experiência, né? Da comida, mesmo, né? É, a gente consegue passar muita coisa pra cá. Que legal, cara. É, hoje, nesse carro, eu não tenho experiência nem na pódia, né? É, eu acho que ele tá bom. Esse é, né? Porque a cozinha dele é um tempo normal, né? É, eu acho que ele é um tempo normal, né? A gente vai ter toda a parte dinâmica, né? A gente vai ter tudo na casa, todos os para-lanas, as caixas de ar, né? Que legal. Hoje, o para-choque é móvel, né? É, todas as peças que tem molde, né? Legal. Pra fazer isso, pra todo, né? Se alguém quiser chegar lá e preparar um, você consegue fazer tudo na mesma forma. Isso, realmente. Que legal. Tem molde, né? Pra fazer tudo. Aham. É, eu vejo que vocês chegam aqui, eles desceram lá na rama, porque só tem um carro muito baixo, né? Era dinâmica, vem pra colar no chão, né? O alimento dele é fechado. É, é. É, é. É o carro que hoje... É o carro que hoje, né? O carro, se comendo... É o carro que passa o limite, que também tem pra fazer qualquer corrida, né? É, que legal. É um carro que hoje, amortecedor de bateria de bateria, um câmbio sequencial de transmissão, né? É, é. Tudo com troca de pedal pneumático, né? Com gira de ônibus, né? É um carro... Sensacional, né? Sensacional. Quanto que virou já aqui no ING? Hoje, né? Hoje nós não temos tempo aqui, mas... Esse carro já deu um 24. Meu Deus! É absurdo! É, é. A gente andou no... O Subaru, WX, ele virou o melhor dele, 1,38, velho. Então, vê se... É... 14,50. A potência, ainda vamos causar no tubo que tem causado. É. Hoje, mesmo, a forminação... Eu acho que a forminação... Caramba! Quantos cavalos aí, mais ou menos? Hoje, é 2,80. Olha aí! Nossa! Ele pesa, hoje, 1,050 kg. Nossa! É lequíssimo! A plataforma da plataforma, a Aeromotion, né? Mas, desde a... Toda a fabricação... Todos os desenhos, Todos mortos, né? Toda... Esse carro tem muita coisa feita em 3D, impressora série... Que interessante! Muita coisa feita em CNC, né? E, Marlon, o que vocês fizeram em 3D, assim? Só pra... Cara, hoje eu não tô lá, mas as terrinhas do Parabama era tudo feita em 3D. Mas, essa... Ainda foi o carro... Nós começamos um pouco rápido, né? Só que, acabou dando bastante problema na hora de sacar as botas, muito rápido. E aí, como é o carro de freio, né? Ainda optamos por porta, por seis portas também. Legal! E a intenção é colocar em algum tipo de campeonato? Então, olha... A ideia é desse carro, não é de luz, né? Exato! Esses carros, esses carros, esses carros, estão impressionantes, né? Não, ele é coisa ruim, né? Tem que ser, né? Porque, como você falou, é louco toda a duração. Ali, o carro quase 100% forte, andando rápido, andando muito... bem embaixo, né? A gente faz uma... 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 uma bolha de pista, né? Sim! A gente faz linha aqui pra... acerto do carro. Que legal! Pra ele estar sempre... A gente aproveita o sistema desse carro, e ele se confere, né? O nome dessa peça aqui, a gente chama de Lipe, ou é um outro nome nesse caso? Ah... O Lipe geralmente é um aquário que só, mas com estética, né? Aham! Aqui não! Aqui... A gente faz um parque, 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 um parque... Não pode ter uma peça maior... E aí, esse efeito, que ele torna o parque, um parque... Um carro que foi bem doco ainda pesado, né? Nós estamos bem novos. Nós estamos bem novos. Vamos colocar em 2009, né? No 25? A carroça é 27. Mas é um parque... os arcos dele estão bem... Esses são os arcos... E aí é isso aí, galera! Eu espero seriam gostado do vídeo! Algum recado final, quer deixar a propaganda da sua preparadora, da sua oficina lá O momento é agora, está sempre disposto a fazer as máquinas É isso aí É muito rápido Câmbio sequencial, de competição Câmbio sequencial de competição Caraca, maravilhamente Chega a fazer redução de 5 marchas em 1 segundo Meu Deus Que impressionante Para vocês verem, isso aqui não tem nada a ver com carro de rua Esse aqui é um carro de rua, preparado para a pista mesmo E olha, vou te falar É absurdo É absurdo Muito obrigado mais ou menos por ter explicado sobre o carro Que prazer ter pessoas assim, no meio automotivo Que explicam e contam toda a história do carro E além de tudo, um excelente profissional Então, se você gostou desse vídeo Já deixa o like, comenta bastante Segue o canal, segue as redes sociais deles lá também E vamos pra cima Sempre está mostrando conteúdo diferenciado pra vocês Valeu